Ah, era pra voltar, porque o pedal era até a cachoeira, daí eu ia falar, vamos sair por aqui e tal, 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 sai lá no jônio, caralho, o jônio já foi bonito, né? Ixi, foi esse dia que você caiu? E a viola em caco também. Mas foi esse dia que você caiu, né? Já tava cansadão, né? É, sim. É mesmo? Você falou que você não pode com isso. Mas os joelhos... E aí? 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 E aí?